Livre para todos os públicos Olá alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juscelino Neres de volta às nossas aulas na TV No programa Escola e Minha Casa, Projeto de Vidas Programa da Prefeitura Municipal de Rosário Através da Secretaria Municipal de Educação A nossa aula de hoje é de português, viu gente? Então vai pegando seu caderno, sua caneta para fazer as suas anotações E também os livros apps de português Tanto do segundo quanto do terceiro ano aí que você estuda no terceiro Olha, para os alunos do segundo ano Abram aí as páginas de número 144 até 147 Os alunos do terceiro ano vão abrir as páginas 110 até 113 Então acompanha aí a nossa aula Muito bem gente, nós vamos falar hoje de dois assuntos bem interessantes Que o primeiro assunto é falar da letra X E o segundo assunto da letra X O primeiro assunto é falar da letra X E também o som da letra CH E o outro assunto nós vamos continuar falando de letras maiúsculas Quando é que se deve escrever com letras maiúsculas, tá bom? Então gente, letra X Letra X, como vocês estão vendo aí na tela Se trata de uma irregularidade ortográfica Uma vez que há palavras que podem ser escritas com X Como enxorrada, que você está vendo aí E com CH, enchente Representando o mesmo som Então gente, tanto o X quanto o CH Representa aí o mesmo som É por isso que o X se trata de uma irregularidade ortográfica Porque ele não está sozinho aí na ortografia representando um som Muito bem, eu trouxe como exemplo aí gente Da letra X O peixe, né? Na verdade tem o nome dele bem baixo Olha só Peixe, né? Peixe é escrito com o que? Com X, né? E temos também a lagartixa Que é escrita também a palavra com X, tá bom? Beleza? Muito bem Mas qual é o som da letra X, hein gente? Qual é o som da letra X? Você sabe? Sabe me dizer qual é o som da letra X? Muito bem Então vamos aí dizer para vocês aí o som da letra X Olha só Antes do som da letra X Já já a gente vai ver Eu trouxe esse poema aí O poema do X Poema do X Vamos ler o poema do X O X é uma letra engraçada Parece uma bola cortada Metade voltada para cá Metade voltada para lá Entenderam? Muito bem Vamos ler novamente O X é uma letra engraçada Parece uma bola cortada Metade voltada para cá Metade voltada para lá E aí você vai observar Que o X é isso mesmo Parece o que? Uma bola cortada Uma bola cortada Porque não tem esse espaço nem esse Temos metade voltada para cá E metade voltada para lá Ou seja, o menúsculo também do mesmo jeito Então gente, a letra X é isso Duas partes da bola Metade voltada para lá Metade voltada para cá Beleza? Entenderam aí a letra X? Muito bem E o som da letra X? Entendendo melhor O som da letra X Vocês estão observando Esse garoto aí tomando banho Bem legal Está aí todo feliz Se salvoando Mas aí O som da letra X É o barulho que cai A água desse chuveiro Por exemplo Esse barulho É o som da letra X Tá bom? E aí nós temos várias palavras Com X Que a gente vai mostrar Daqui a pouco Ou seja Por exemplo A palavra X Xícara Olha o som X É diferente Da letra S Não vamos se enganar Com o som da letra S Que é S A letra S É um som diferente S O X é X Esse som aí Que cai a água Do chuveiro Então quando você for Tomar banho aí No seu chuveiro O barulhinho Você vai lembrar Da letra X Muito bem Exercício de fixação Gente Olha só Trouxe um exercício De fixação Descubra as palavras E complete os espaços Com base na palavra Em destaque Tá bom? E aí nós temos Lixeira vem de Aqui nós temos a figura Da lixeira Lixeira A lixeira vem de que? O que a menina está jogando Na lixeira? Lixeira Que é com X A gente escreve Essa palavra com X Vem de O que ela está jogando Na lixeira? Lixo Então lixeira Vem de Lixo Que também É escrita Essa palavra Com a letra X Tá bom? Mexicano Vem de Observe Que a palavra Mexicano Também está escrita Com a letra X Então Mexicano Vem de onde? De qual lugar? De qual país? Ah professor Mexicano Só pode vir De México É isso mesmo Mexicano Mexicano Vem da palavra Do país Da origem México Ou seja Quem nasce no México É mexicano Tá bom? Caixote Caixote Vem de Olha só o caixote Caixote Vem de quem gente? De caixa Eu tenho uma caixa Eu vou Também Ter um caixote Tá bom? Peixaria Vem de Professor Peixaria Só pode Vim de peixe Porque o homem Está segurando O peixe Na mão É isso mesmo Peixaria Vem de peixe Que também Peixe É escrito Com a letra X Olha as respostas Vamos aí Lixeira Vem de lixo Escrito com X Mexicano Vem de México Palavra Escrita Com X Também Caixote Vem de caixa Caixa Escrita Com X Também E peixaria Vem de peixe Que também É escrito Com a letra X Beleza? Muito bem Gente E aí Olha só Outras palavras São escritas Também Com a letra X Né? Vamos Xícara Outras aí Né gente? Agora o professor Deu aí Mas esqueci Mas temos Outras palavras Também Que são escritas Com a letra X Duas letras Um som Né? Duas letras Um som Que duas letras São essas? Ora Nós temos O CH Letra C E a letra H Que também Gente Né? O CH Tem o som Da letra X Olha só A letra C Combinada Com a letra H E aí Forma CH Representa O som Da letra X Além de ser Um dígrafo Que é outro assunto Né? De uma aula Posterior Que nós vamos falar Sobre os dígrafos Mas Aqui ó A junção Dessas duas letras Que representa Apenas um som Tem Né? O som da letra X E também nós Conhecemos como Um dígrafo Porque são duas letras Que representam Um som Beleza? Aqui gente Nós temos Um bico Um bico de um tucano O pássaro tucano Tá bom? Agora Bico Eu posso transformar Essa palavra Bico Colocando A letra H Depois da letra C E formo a palavra Bicho Tá bom? Juntando aí Eu formo a palavra Bicho Bico Bicho Beleza? Muito bem gente Exercício de fixação Pra você fixar aí O conhecimento Falamos de que gente? Letra X E o som Da letra CH Que forma aí também O som da letra X Pense e responda Como fazer Para um caco Virar um cacho Olha só Um caco Para virar um cacho Né? Esse cacho de Nesse caso aí De coco Né? Coco da praia Como fazer Para uma capa Virar uma chapa E aí? Capa Virar uma chapa Chapa né gente? Fazer o sanduíche Tá bom? Como é que a gente Vai fazer isso? Né? Olha só gente Olha Pense e responda Como fazer Para o caco Virar um cacho Coloca-se A letra H Na segunda sílaba Iniciada Pela letra C Quem é A segunda sílaba Aqui? Co Eu coloco Depois da letra C O H E aí Formo Cacho Como fazer Para uma capa Virar uma chapa Coloca-se A letra H Na sílaba Iniciada Pela letra C Olha Capa inicia Com a sílaba K Eu coloco logo após A letra C O H E aí fica Chapa Beleza? Muito bem gente E aí Estão entendendo o assunto? Falando aí da letra X Né? E também Da junção da letra CH Reescreva a letra H Reescreva as palavras Mudar Mudar Vão ficar diferentes Colocando aí gente A letra H Depois da letra C Cato Vai virar o que? Chato Roca Vai virar o que? Rocha Receio Vai virar o que? Recheio Cama Cama Vai virar o que? Chama Lance Vai virar o que? Lanche Taco Vai virar o que? Tacho Beleza? Vamos ver se está certinho Olha só Cato Virou o que? Colocando o H Depois do C Chato Roca Virou Rocha Receio Virou Recheio Cama Virou Chama Lance Virou Lanche Taco Virou Tacho Beleza? Aprenderam aí A mudar as palavras Hein gente? A reescrever a palavra De uma forma diferente Usando A letra H Entre A letra C E uma vogal Beleza? E aí a gente forma Chá Xé Xixó E também o chão Beleza? Muito bem gente Continuando aqui Nós vamos falar agora Uso de letras maiúsculas E aí? Quando é que eu devo usar As letras maiúsculas? Observe Uso de letra maiúscula É substantivos próprios A gente vai usar sempre letras maiúsculas No início de palavras que são substantivos próprios Tá bom? E também no início de frase Ao iniciar uma frase A gente inicia com a letra maiúscula Beleza gente? Relembrando o substantivo próprio Mas o que é professor? Um substantivo próprio Substantivos próprios Dão nome específico a quem? A pessoas As cidades As cidades Estados Países E aos seres Tá bom? E aos seres Por exemplo Juliette, né? Juliette inicia com J maiúsculo Observe Que a letra maiúscula aí É obrigatória Porque é um substantivo próprio É o nome da Juliette Dessa personagem aqui Jubilu Observe Que é um cachorro É um ser vivo, né? O cachorro Mas por que que Jubilu Está com J maiúsculo? Porque é o nome do cachorro É específico do cachorro Do animal Tá bom? Se fosse só cachorro Seria com letra minúscula Mas como a gente Dê o nome a esse cachorro Então se escreve Com a letra inicial Maiúscula Beleza? E aí também temos aí Rosário 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 É a cidade, né? A cidade onde a gente vive Onde a gente trabalha A gente mora Tá bom? É escrita inicialmente Com R maiúsculo Por quê? Porque é um nome próprio Substantivo próprio Se inicia Com letra maiúscula Beleza? Muito bem, gente Continuando, né? Eu trouxe aí pra Um texto, né? Pedro e o lobo Pedro tinha Três amigos Um pássaro chamado Sasha Uma pata atrapalhada De nome Sônia Um gato muito levado O Ivan Certo dia Na floresta Perto da aldeia Apareceu o lobo Mais feroz Já visto naquela região Era enorme Peludo E escuro Tinha presas afiadas Boca imensa Beleza? Muito bem, gente Então, olha só Tem algumas palavras aqui Que elas estão em destaque Ou seja, elas estão Sublinhadas Pedro Pedro Sasha Sônia Ivan Certo Era Tinha E aí? Por que que essas letras Estão escritas com letra maiúscula? E aí a gente já aprendeu O porquê disso, né, gente? Por que que elas estão escritas com letra maiúscula? Sim Pedro É o nome de uma pessoa Substantivo próprio Deve ser escrita com letra maiúscula Sasha É o nome do passarinho Se ele tem um nome Também é um substantivo próprio É específico dele Então deve ser escrito É escrita com letra maiúscula Sônia É o nome da pata A pata é um animal Mas ela tem um nome E esse nome é específico dela Portanto Deve ser escrita com a inicial Maiúscula Nesse caso S, tá bom? Ivan É o nome do gato Ivan Está escrito inicialmente com I maiúsculo Porque é o nome próprio Do gato Então, gente Nomes próprios São escritos inicialmente Com letra maiúsculas Então você pode estar se perguntando Mas professor Por que que certo Era Tinha Estão escritas com letra maiúscula Aí eu vou te dizer Que no início A gente já falou disso No início de uma frase Sempre se inicia A palavra escrita Com letra maiúscula Certo, né? Escrita com C maiúsculo Era também Por quê? Porque depois do ponto A gente vai iniciar Uma nova frase Iniciando uma nova frase A gente escreve com letra maiúscula Esta palavra Tinha também Depois do ponto Vai iniciar Uma nova frase E aí, gente Esta palavra Deve ser escrita Iniciada com letra maiúscula Professor Quer dizer que Substantivo próprio Nome de pessoas Animais Que tem nomes específicos Lugares Cidade Estado Países Deve ser iniciada Com letra maiúscula Beleza Isso mesmo Ah, professor Quer dizer também que Ao iniciar Escrever uma frase Eu inicio com A letra maiúscula Esta palavra Correto Como certo Ah, professor Quer dizer que Depois do ponto Eu vou iniciar Uma nova frase Ela deve ser escrita Com a letra inicial maiúscula Isso também Tá bom? Como era E tinha Entenderam? E aí, gente Observe aí Que o Pedro Olha aqui Está aí Em cima Dessa Desse celeiro Olhando para o lobo Feroz Tá bom? Muito bem Continuando Com o exercício De fixação Número 3 Está dizendo assim Leia o texto Pedro e o lobo E escreva no quadro As palavras iniciadas Com letras maiúsculas Que dão Que são substantivos próprios E as palavras que iniciam Uma frase Né? Você vai colocar aqui Essas Essas palavras destacadas Naquela tabela Tá bom, gente? As que iniciam uma frase De um lado E as que são substantivos Próprio do outro Né? E aí? Quem são os substantivos Próprios desse texto? Vamos lá, gente Pedro Sacha Sônia Ivan Quem inicia uma frase Certo Era Tinha E aí você Resolve essa atividade Como ficou? Substantivos próprios Pedro Sacha Sônia Ivan Palavras que iniciam Uma frase Certo Era Tinha Muito bem, gente Resolvida a atividade Vou passar uma atividade Para vocês Que para os alunos Do segundo ano Está no livro APS Atividade 1, 2 e 3 Páginas 144 E 145 Para os alunos Do terceiro ano Livro APS Também Atividades 1, 2 e 3 Páginas 110 E 111 Então, gente Boa atividade Para vocês Que Deus abençoe você E a sua família E não esqueça Continue assistindo Esta aula No YouTube No canal da CEMED Um abraço E até mais O que Deus abençoe você